Se o teu sorriso é falso, se tu finges ser feliz Mas a tua vida é como uma árvore sem raiz Se tu só te sentes forte quando usas estimulantes É uma pena, eles só duram alguns instantes Depois tudo fica vazio, tudo perde o sentido Porque para ti tudo escureceu Tudo fica vazio, tudo perde o sentido Porque para ti tudo escureceu Mas existe alguém que quer te libertar Dos vícios e das drogas tu não mais vais precisar Abre bem a porta do teu coração E deixa Jesus entrar Então serás feliz Tudo vai melhorar Porque para ti uma luz vai brilhar Então serás feliz Tudo vai melhorar Porque para ti uma luz vai brilhar Porque para ti uma luz vai brilhar Porque para ti uma luz vai brilhar